E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim minha família. Hoje vamos trabalhar de taxista e a primeira coisa que você vai precisar é um carro de taxista. Infelizmente aqui a gente vai ter que fazer uma coisa injusta com o taxista para ter esse carro de taxista para poder trabalhar honestamente. Mas a vida aqui no GTA acontece dessa forma. Então família já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou ser muito grata, vai estar me ajudando muito. Não esquece, deixa o like. Bom, aqui está falando que se eu pressionar o L, eu vou ficar disponível para fazer corridas, que esse L é o nosso analógico. Bom, eu tomei o distante aqui, mas vamos começar aí. Vou pressionar aqui o L que é o analógico. Para a gente ficar disponível para fazer corrida, meu Deus do céu. Gente, meu controle está doido, tá? Não sou eu que dirijo ruim assim não. É porque ele não está legal. Ó, acabou de chegar uma ligação, chegando uma corrida. Vê se você recebeu uma oferta de serviço, taxista. Para aceitar, pressione para a direita. É uma ligação. Chegou e está no meu GPS. Aê, rapaz. Olha, ele está bem pertinho aqui. Vamos dar a volta. E vamos pegar o nosso passageiro e vamos ver quanto é que a gente vai ganhar nessa corrida, tá família? Fica com a gente aí até o final. Ó, está ali ele ali, ó. Aê, garoto. Eu não vou passar para aí não, né? Você tem que vir aqui e cuida. Cuidado aí para não ser atropelado, cara. Pelo amor de Deus. Ele passa bem tranquilo, como se estivesse na faixa do pedestre. Meu Deus do céu, gente. Vou tentar aqui dar a volta sem bater. Calma, muita calma nessa hora, gente. Eu estou em trabalho. Estou em serviço. E aqui, galera, você vai ter que seguir o GPS, tá? Amarelinho aí, ó. Nossa, é longe, hein? Vamos ver quanto é que vai dar essa corrida. Eu espero muito que valha a pena. Meu Deus do céu, gente. Cara, estou precisando de um controle, velho. Faz tempo. Ó, eu vou subir aqui a mata com o coitado do cliente. Beleza, família. Eu acho que ele vai em uma festa nas montanhas. Só pode, viu? Porque já pulei aqui quase a metade do caminho e ainda está muito longe, velho. Minha nossa senhora. Estou indo devagarzinho, né? Para evitar aqui desastre. Está tudo tranquilo ainda, né? Ai, meu Deus. Quando eu falo em evitar desastre, eu quebro a lanterna do carro. Só que me faltava. Mas ele não está assustado, não, gente. Ele está de boa, tá? Então, você pode bater algumas vezes que o cliente não vai sair correndo do carro, né? Eu acho. Estamos chegando. Gente, para onde esse homem vai, hein? Até eu estou curiosa. Longe para o dedéu. Bom, mas eu espero que valha a pena, né? De para ganhar um dinheiro bom aí. Beleza, família. Chegando no destino tão aguardado. Vamos ver quanto saiu aqui a nossa corrida. Fiquei curiosa porque ficou com um carrinho verde aqui. Não entendo. Acho que é meu carro que está ali embaixo. Ó, está vendo? Tem um carrinho verde lá. Bom, gente. Cheguei. Até que fim. Muito obrigado pela preferência, tá? De sempre. Nossa. Ganhei 211, velho. E ele não me deu nenhuma gorjeta. Ah, gente. Mas valeu a pena. Até que foi top. Dá para ganhar um bom dinheiro, tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.